Música 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 Diretamente da S4 Música 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 Olha como é mais fresco Música 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 Olha o gordinho lá Olha a bola, eu também nem vi Olha aí Olha aí, criançada Escorregando no escadro Escorregador de gilete Mas é caiçara, mano Bora Olha aí ali, ó Bora Nossa, tá certo, acabou Não tiraram tudo Ó Aqui é o pinheiro do Paraná Ó aqui a antena viva Olha isso Vai subir na árvore? Antena viva puríssima Gordão mateiro, mano Não fizemos nada de novo nesse domingo Olha o sol Cedro Mateiro E aí, Gordão Onde eu vou ler a mata? Tô amado, Magal Ah, não Aê Eu mato com essa voz Viu, gordão? Chega aí É nóis, mano Beleza? Tarefa cumprida 2021